Olá, amigos de casa! Nesta semana, a Paranelasso estamos conversando com mais alguém sensacional, o meu amigo Dick Siebert, uma lenda do metal baixista da banda Corsos! Porra, prazerzão, meu irmão. Porra, velho. Tá aqui na sua cozinha, porra. Pô, Miriano. Na tua casa, não é um estúdio, né, meu? Mó legal, cara. Dick do céu, quantos anos de metal, hein, cara? Baixista do Corsos, meu? 33 anos, meu irmão. 33 anos, cara. Ele nunca, meu, e sempre com essa cara de mendigo sua. Sim, mano. Barba, bigode. Pô, você até se lembrou agora há pouco. Que tu bateu, tava de franjinha e bigode. Então, foi a primeira vez que eu vi o Corsos no Teatro Mambembe, em 1984, eu acho. Foi o show do Corsos que eu vi, cara, que você era meio Judas Priest. Em 85. Em 85? É. Vocês eram meio Judas Priest, né, cara? Foi na época do SP Metal. É, a gente começou, era Power Metal, né? Era Power Metal, não tinha essa definição de Thresh Metal ainda, né, cara? Ainda não tinha. Não tinha. A gente ia assim com música, só. Você pode crer. A gente ensaiou meio ano pra fazer um show, cara. Porra, ninguém tocava nada, né? E eu tava lá, eu assisti, cara. E eu rachei o bico, cara, porque era muito engraçado. Você tem aquela coreografia, a Lajú das Princesa, sensacional, velho. Demais, cara. Com as pulseiras, né? Com as pulseiras de pé, com as ruas de bigode e franjinha, cara. Sensacional, cara. Cara, você gosta de comida vegetariana, lógico. Sim, eu como a comida do coelho, não tem problema. Se bem que você tem cara de churrasqueiro, cara. Como o coelho também, depois. Porra, velho. Porra, velho. Mas aqui, você vem aqui, você vem comer um rango vegetariano, você vai curtir. Trouxemos aqui a nossa amiga. Legal, velho. Nossa chefe. Chega aí. A cozinheira Beatriz Silva. O que você vai fazer pra nós, Beatriz? Nhoque de mandioquinha. Nhoque de mandioquinha, cara. E você é universitária? Você é ativista? Você trabalha em algum restaurante também? É. Atualmente, a gente faz os eventos do VegNice, né? Como nós temos uma ONG de proteção animal, uma ONG vegana, nós fazemos o nhoque de mandioquinha como subsídio pra sustentar a ONG, né? Ah, que legal, cara. E você vende lá na VegNice, nas feiras? Em todas as feiras da VegNice. Eu nunca tive o prazer de experimentar o seu nhoque de mandioquinha, cara. Deve ser bom, hein? Sua esposa já, seus filhos também. Eu adoro mandioquinha. Você curte uma mandioquinha, pelo menos, cara? Uma mandioquinha, né? Então, nesse espírito de mandioquinha, vamos começar. Vamos lá. Me dei bem, hein? Palaço. Dique, quantas histórias o Corjus tem dentro de decisão, né, cara? Eu acho que o Corjus, cara, é uma banda injustiçada aqui na história do metal, cara, porque a banda boa pra caramba, uma puta história pioneira e nunca fez umas, assim, turnês maravilhosas e também é tão pouco requisitada em show, em festival e o caralho, cara. Essa é o meu modo de pensar. O que você acha disso? Bom, eu não acho que a gente é injustiçado. Você não acha? Eu acho que o nosso trabalho é o que foi feito, é o que a gente mereceu, que apareceu. E você tá ligado que o caminho do metal, do punk, da música, do rock pesado, sempre tem pedra, sempre tem lombada, sempre aparece uma porta fechada, ou você, pô, chega num lugar, você chega num lugar na hora errada, ou tá na hora certa com a pessoa errada, então sempre acontece alguma coisa, mas eu acho que a gente é injustiçado. Não sei, cara, eu acho que quem pensou que você... É, ó, a gente foi, pô, em 92, logo depois de vocês, vocês fizeram uma turnê em 91, na Europa, aí, pô, a gente foi pra lá em 92. Mas foi com o Salvatore, cara. Com o Salvatore, Cassino. Com o Salvatore, Cassino. Com o mesmo Salvatore nas nossas histórias. Muito bom, cara. Fizeram, foi uma aventura sensacional, lógico. Mas foi super underground, né, cara? Super underground, tocamos um squash pra caramba. É, então. Em dois meses rodou 30 mil quilômetros, cara. Então a gente dormia em palco, dormia na van. É, foi a mesma coisa que a gente fez, cara. Dormia nos buracos, a gente foi parar até na Sicília. Demais, cara. Então, pô, tem umas histórias muito loucas, né? Mas o que eu acho que é o seguinte, cara, quem achava que naquela época o Sepultura ia abrir a porta, eu acho que aconteceu o contrário. O Sepultura fechou as portas. É, abriu a porta pra eles. É, abriu a porta pra eles e fechou a porta atrás deles e foi assim, os únicos Jungle Boys agora, é, né, é só o Sepultura, o resto, foda-se, cara. Sim, foram fazer o trabalho deles, cara. Foi o que aconteceu. E a sorte deles é que eles foram pra fora e ficaram lá. A gente ficou por aqui. Já tava mais velho, já tinha alguns compromissos por aí e acabou ficando aqui, esperando que ia rolar outra turnê. Daí sai um músico, entra outro músico, entra outro cara achando que vai ficar famoso e o negócio não é assim. Sim, você tá ligado que ninguém virar Iron Man, né, mano? Só a história linda, cara, só a história linda, ó. O primeiro disco, primeiro disco, é um qualquer, o Sonho Maníaco. Sonho Maníaco. Tem histórias maravilhosas, cara. O Zema se matou. Sim. Por que ele se matou? O cara não sabe. Ninguém sabe. O Zema era o quê? Era o Batera. Era o Batera. Era o Batera. Conta a história aí pro pessoal que sabe da Batera que tocou sozinha lá na casa com seu pai, cara. Caramba, essa daí, você me pegou agora na curva, hein, meu? Pô, é uma história que, meu, foi um negócio assim muito louco, porque o Zema era muito amigo dele e ele era um dos caras que tinham ciúme da Batera dele, quase ninguém tocava na Batera dele. Eu era o cara que podia tocar na Batera dele. Ele tinha uma consideração por mim, pelo Pompeu, porque a gente era os caras que moravam na periferia, a gente veio do outro lado da ponte, e aí o cara falava, os caras, né, a gente tinha um respeito, e a gente se entendia bem, ele era um cara muito inteligente. E depois do ocorrido, o cara fez a merda, a gente ia vender... Ele se enforcou, né? Se enforcou. Se enforcou, né? Se enforcou no dia da criança, na sala dele. Puta... Tipo, pra todo mundo ver, ficar tudo sabendo, ele gostava de um drama. E daí rolou a merda. Bom, resumindo, a gente pegou os vinis dele, a Batera dele, tudo, e começamos a leiloar, vender ali entre a rapaziada e dar grana pra mãe dele, pra dar uma força. É. E nesse tempo a bateria dele ficou lá em casa. Eu tinha montado ela lá no meu quarto, e porra, a gente tava numa época bem encapetada, né, meu, época de sonho maníaco, só a letra do capiroto, só a palavra minha, a luz. Eu era um puta maluco. Porra, eu tinha desenhado em cima da minha cama, no meu quarto ali, tinha a capa do Hellwax, né, com os demônios sendo... Os demônios tirando tripa. Arrancando a tripa do cara, tudo em tamanho original. Eu fiz com desenho, no lápis, no grafitão, pá. Daí, de um dia pro outro, meu pai era um cara muito inteligente, um cara com uma visão muito grande, ele não era nem um religioso, mas entendia, assim, de um monte de assunto, entendia de sociologia, filosofia, história. Era um cara com a cabeça muito aberta. E eu tinha viajado e o meu pai falou, cara, eu ouvi de madrugada rolar um som na batera. Puta, já arrepiou tudo aqui, cara. Mas o que? Eu gosto de pum. Ouviu alguma coisa. Uma levada. Pô, tinha meu quarto, corredorzinho, a casa pequena, o quarto dele, ele ouviu. Pá lá, opá. Ele foi lá, deu uma olhada, tava em cima do tapete, não tinha corrente de ar, tava tudo fechado. Beleza. Ele me deu o toque, né? E passando... E durante essa fase, esse tempo, eu comecei a ficar meio esquisitão, comecei a ficar meio maluco, não sei ainda o que, né, meu? É. Comecei a ficar encanado da cachola, né? Eu falei, ô, tô ficando xaropeta, né? Não é? Não era só de fumar, de fazer coisa, era de apavorar. Mas eu falei, pô, tô ficando meio esquisito. Tava entrando meio numas deprê, e naquela... Você nem sabia que era muita deprê, essas coisas. Cara, ela tá ficando xarope mesmo. Daí, de um dia pro outro, tinha uma vizinha lá, uma senhora, e a senhora, pum, achava um santo. É. Eu nunca fui muito ligado à religião, dogma, essas coisas, tal. Daí, pô, eu falei, pô, tô meio encanado, tal. Eu saí de um trampo que eu fazia, passei na casa dessa tia, falei, pô, porque ela tinha dado uma dica pro meu pai, ela falou, ô, se teu filho precisar de mim, fala pra ele passar aí, mas falou a troco de nada. É. A senhora que passava lá em frente de casa. Fui na casa da tia, falei, ô, eu não tô muito legal, não sei o quê, dá pra você dar uma benzida aí, não sei o quê. Tia falou, beleza, passou a manhã na tua casa. Fui embora, passou 10 minutos, a tia chegou em casa. Falei, ô, mano, você tá carregado, capeta, a mulher tá meio treco lá. Falei, pudeu, cara. Falei, meu, o que? Ué, bagulho é cabulosa, velho. Agora, é a mesma coisa, é por isso que o Pompeu se recusa de cantar as músicas de Maníaca. Sim, ele não gosta, ele não quer cantar, é porque é uma época... Vocês tinham que regravar esse disco, cara, agora, cara. Eu tinha que regravar, essa música é linda, cara. É como o Pompeu fala, né, mano? É um disco foda, cara. A gente toca as bases, os riffs, o riff não é do capeta, o riff é de metal. É. É música. Só que ele falou, eu tenho que ficar blasfemando. Eu não tô no barato. É o casqueiro do rio que eu falei, ô, mano, você... Você era satanista? Eu falei, não, eu não ia. É o planeta da época, velho. Você usava isso daí como metáfora. Quem era nervoso? Aqui que falava do capeta, então a banda vai ser nervosa, cara. Vai falar do capeta, né? Lógico, meu. Acho que não tem nada a ver. O Trazé também, eu acho que também o cara se matou. E quem quer falar, fala. Eu acredito no seguinte, cara, que o Zema, como ele se matou, devia estar alguma perturbação ali, no mínimo. Porra, cara. Já era novo, a rapaziada ficou incomodada com a história. Porra, meu, até eu, cara. Ficou todo mundo errado, cara. Até eu, cara. Você não sabia o que ia fazer, mano. Meu, que demais, cara. Beatriz, me explica o que você tá fazendo aqui, porque nhoque geralmente é de batata, né? É de batata, né? Pese uma tonelada. Quando você come, fica... É, é um carboidrato... A mandioquinha é um carboidrato mais elaborado, então ela costuma ter mais nutrientes, enfim, né? É uma receita italiana, brasileirada, porque a gente coloca a mandioquinha. Daí você cozinhou a mandioquinha por uns 15 minutos em fogo alto, até ela começar a se desfazer, daí você já pega, já passa no espremedor, espremeu, já vai acrescentando farinha e começa a amassar. O ponto correto dela é ela não ficar grudando na mão, porém ela não pode ficar totalmente solta da sua mão, pra não ficar aquela coisa farinhada, você sentir o gosto só da farinha e não da mandioquinha, né? Que não é a nossa ideia. Enquanto estiver amassando, você pode acrescentar sal a gosto e daí você já pega a massa e já começa... E só sal, mas nenhum outro tempero? A gente coloca um pouquinho de noz moscada, mas é bem pouquinho, porque senão ultrapassa o gosto da mandioquinha, né? Da mandioquinha, né? É importante, cara. Eu já coloco pimenta ziracha, já coloco... Ah, dá, pode também. Bacon de soja. Dá pra fazer recheado, né? Você pode fazer a massa e na hora, a gente faz bastante também, na hora você abriu a massa, recheou, fechou, cozinhou. Aí coloca ele o quê? Tofu, jaca? O que você quiser. Tofu piri. Tofu piri fica bom, hein? A gente faz recheado com calabresa vegana, com tudo. Nossa, deve ficar bom. Aí cortou, aqui a gente tá fazendo a massa simples, cortou as bolinhas, não tem segredo, colocou pra cozinhar. Colocou pra cozinhar em fogo alto, cinco minutinhos, subiu, só tirar. Tá pronto. Aí é só colocar o molho, Dan. Exatamente. Aí o molho, qual molho que você vai fazer pra gente? Você pode colocar o molho da sua preferência, né? A gente vai fazer o sugo tradicional, né? Tá. Com tomate pelado, sem semente, né? Só bater no liquidificador ou não, se você gostar, em pedaços. Aqueceu. Sim. Não tem segredo. É um prato rápido, fácil. Realmente não tem segredo algum, cara. Não tem. Então eu ia perguntar se tem segredo. Você falou que não tem segredo algum? Não tem. É super simples. É super fácil, super simples mesmo, realmente. Agora você aí em casa, né, que quer fazer, vai tá lá a receita e tudo mais na descrição aí do nosso vídeo aí. É só procurar lá que você vai encontrar. E vai cozinhar já? Tá quente ali a panela? A gente vai cozinhar já, já. A gente já faz, tá aquecendo agora. Daí a gente já cozinha, subiu a bolinha, tirou, acrescentou o molho. Quantos minutos? Ah, no máximo uns cinco minutinhos. Tá super rápido, cara. Super rápido, qualquer pessoa pode fazer. Eu tenho amigos que usam essa receita fazendo sempre em panela de arroz. É super simples. Sim. Não tem segredo. Demais, demais. Que prático, cara. Acabei de ganhar aqui do DIC um relançamento aqui do... Sonho Maníaco, mas vocês precisam regravar esse DIC, cara. Só que o Pompeu não vai cantar, cara. Ele tem medo, cara. Não, não tem medo. Ele tem um porquê nele, você tá ligado, né, mano? É, ó, vamos fazer o seguinte, cara. Regrava que eu canto. Ó. Regrava que eu canto. Vou arraçar aí. Porra, velho. Mas, ó, demais. Valeu, DIC. Muito louco, cara. O DIC, o que mais você faz? Além de ser baixista, você também trabalha, né? O que você faz da vida, cara? Ah, cara, eu continuo prestando serviço pro metal, né, velho? Eu faço cenário pras bandas. Você continua fazendo cenário. Você já fez pra gente, já, cara. Já, já fiz pra vocês. Fez um panão tamanho, aquele rato antigão. Já fiz pra mais de 200 bandas, cara. Faz capa de disco também, né? É, já fiz. Mas essa parte digital, de ficar fazendo desenhozinho, enche o saco. Fiz uma de vocês, do Rato. Você fez a do... Do... Sistemados pelo Crucifar. É, fiz o punk. Aquele punk crucificado. É, mas, porra, era um desenho, né, meu? Um desenho à mão, com canetinha. Pá, legal. Mas essa parte digital, eu não mexo muito. Eu prefiro mesmo o orgânico, mexer com tinta, fazer cenário, coisa grande. Então, já fiz pra banda pra caramba, meu. É, mesmo? Pra quantas bandas já fiz? Já tem ideia? Pra quais bandas? Mais de 200, cara. Tem banda que é freguesa, né, meu? Pô, fiz pra muita gente. Ainda se falou isso. Comecei fazendo pro Corzios, né? A pessoa começou a pedir, daí comecei a pilotar pra rapaziada. Mas você faz o projeto, né, meu? Tem lá o fone de fundo, aquelas fone que vai na frente do amplificador, que vai embaixo da bateria. Vai embaixo da bateria, a banda, a banda, do lado, e nada é impresso. É tudo na mão. Tudo pintado com pincel, aerógrafo, devagarinho, vamos fazer. Arte pura. Arte pura, bem old school. Agora, Dica, essa fase agora que o Corzios tá vindo agora, cara, é a melhor fase, eu acho, cara. É a fase aí do nosso amigo lá, o Rodrigo. Tá mó tempão na banda. O Rodrigo tá 19 pra 20 anos com a gente, cara. Toca pra cacete. O Eros também. Eros também, o Antônio. O Antônio tá com a gente já há oito anos indo pra nove. O Gene, o old school aí, você e o Pompeu aí segurando as pontas dos velhos. É, o tiozinho louco, mano. E esses dois últimos discos aí são os melhores, cara. Tão muito bons isso aí. Disciplina e vídeo. São os melhores, cara. Legal, obrigado. Os melhores, realmente. E essa última tour, como é que foi essa última tour que vocês fizeram ainda? Foi em 2011? Fizeram em 2011. É. Faz tempo já, hein, meu? É, meu. O negócio não funciona assim, direto. Primeiro, né, já tá no Brasil. Pra ir pra lá, já começa, né? Euro, dólar, o bagulho, né? Nunca é pau a pau. Então fica meio difícil, né? E às vezes você faz muito show aqui, você tira o seu dinheiro, mas, pô, pra investir numa próxima tour, pô, como que fica as contas aqui, né? Mas aí tinha que ser um selo lá que investisse e tal, né? É, eu tenho um selo, eu tenho uma distribuição lá, Europa inteira, pega um monte de canto. Mas o forte nosso ainda é o Brasil. Por mais que você vá pra lá, tem milhões de bandas, né? O circuito lá é enorme, você sabe disso. Não é fácil. Então a gente fez uma turnê legal, 2011, uma banda chamada Ectomorfe. Então a gente foi um call headliners, fez lá uma turnê de 22 dias. Então teve uma estrutura boa. Estrutura de buso. É, já pra... Em 35 anos, em Rádio Panu, a gente nunca fez turnê de ônibus, cara. Só de van. É, foi a coisa mais linda. Não, pô, meu sonho é fazer turnê de ônibus, cara. Meu sonho, cara. Pô, já dormi... Você vai, dorme, não acorda... Dormimos já em 15, dormimos na van, dormimos no palco. A gente rodou de van pra caramba. Hoje em dia, pô, fica pesado, cara. Por mais que você tenha vontade, às vezes a coluna não aguenta, né? Não aguenta, eu também tô fodido, também. Cara, você tá cheirando essa abobrinha já, hein? Abobrinha não, cara, é um nhoque de mandioquinha, cara. Um nhoque de mandioquinha. Tá com fome? Opa. Eu vou abrir uma cerveja pra você, cara. Opa. Croquete. Beatriz do céu. Tá bonito esse prato, hein? Que bom. Que demais, cara. E aí, Dick, tá confiante aí? Tá com água na boca? Tô acreditando, viu? É, você tá enjoado de comer já, né? Já, eu faço muito. Agora me diga uma coisa, eu queria saber mais sobre a sua ONG. Então, a ONG Bendita Adoção, ela nasceu, assim, há muito tempo, só que a gente não tinha formalizado até hoje. Começou lá com a minha bisavó, que já era vegetariana, passou pro meu avô, passou pra minha mãe, que passou pra... Nossa, cara, é assim de geração já... É, geração. E todo mundo já resgatava... É, todos. E todos já resgatavam animais ditos de consumo, né? É. Que é o foco da nossa ONG. Mas devido ao grande número de animais domésticos abandonados, a gente tem um número gigantesco de cães e gatos. Não tem jeito. Mas o nosso foco são bovinos, ovinos, caprinos, suínos. Vocês vão salvando esses animais, vão levando pra onde? Então a gente tem um sítio, né, onde a gente leva esses animais e mantém com a venda do nhoque, bazar, bingo, essas coisas pra manter. Então você faz o nhoque pra poder ajudar lá os animais que você resgata. Exatamente. Toda feira do VegNice. Legal. Isso é legal, isso aí, Dick. É legal pra caramba. É nobre pra caramba, velho. Você tava falando que você já é de ventre vegano, já, meu. Já é vegano, ainda nunca comeu queijo, nunca comeu nada, derivado nenhum. E se come, morre. É, certa vez eu comi um derivado e passei muito mal, não sabia, né, entregaram pra gente, eu não li o rótulo, então assim, até o médico que cuida de mim falou assim, não come que você comeu, você vai morrer. Que complicado, cara. Nem experimenta, né. E eu nunca fiz questão também, minha mãe sempre deu uma educação bem... Sim, lógico, já nasceu dali, já sabe o que que é. Mas é pra experimentar. Dick, quer mais cerveja do ratos aí? Põe aí. Tô, cerveja do ratos. Dick, tem uma história de vocês, cara, que eu sempre tento contar e não consigo, cara. É a história do vampiro francês, cara. Pô, esse cara só tá desenterrando a história do capiroto, meu. Não conta essa história do vampiro francês, pelo amor de Deus, cara. Pô, isso daí foi em 92, né, a turnê da... Nossa primeira turnê na Europa lá, e foi na França. E aí, tipo, ah, deu uns rolê lá de noite, fomos num assunto... Queijo, né, queijo vegano, isso aqui. Opa, vamos experimentar esse queijo falso aí. Queijo de mentira, cara. Bom, daí tava dando um rolê lá na França à noite, pegamos o metrô, e aí do nosso lado tinha um... um cara de quase dois metros de altura, um puta capote, até o chão, assim, de couro, pá, assim, super sério. Daí, tava vindo o trem. Na hora que o trem tava chegando, mano, o cara fez assim, que nem filme. Pulou no... no buraco, tchum, 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 foi, parou do outro lado. De repente olhou, o Pompeu olhou pra mim, Nick Castrão olhou pra mim, falando, mano, na França tem vampiro, vamos arpar daqui, mano. O cara passou pro outro lado, coisa... Você virar o rosto, quando você virou, o cara já tava lá. E o cara pulou na frente do trem, cara. Com aquelas roupas de vampiro moderno, de vampiro de filme moderno, né? Pô, é... Não, não, segundo o Pompeu... Não era moderno, não era em 92, pô. Eu sei, eu sei, mas segundo o Pompeu, o cara tava de lente, né? De lente, aquelas lentes claras. Claras. Não, caracterizado de vampiro, tipo o Wesley Snipes. Pô, é incrível. Tipo o Wesley Snipes. Vem nessa onda aí. Vem nessa onda. Os caras ficaram com medo do negão vampiro em Paris, cara. Os metalena com o cu na mão, cara, que engraçado. Mas vamos começar aqui, pelo amor de Deus, cara. Ó, eu... Tem pelos João Francisco Panelaço, aqui, ó. Você pode encontrar, sabe aonde? Na www.rdpdo.com.br Ou ali na Central Panelaço, na rua Conselheiro Carrão 451, no Bexega. Eu vou experimentar antes pra depois colocar o tempero. Vamos. Caralho, meu. E aí, Dick? Ó lá, tá? Não dá nem pra falar, né? Parabéns. Muito bom, cara. Muito bom. Vou jogar um temperinho aqui. Leve. Macio. Macio. Muito bom. Come aí, Fias, né? Tá. Tá bem bom, meu Deus. A gente compreende que você não aguenta mais, mas... Só um pouquinho, vai. Pô, é muito bom, cara. Ó, tem uns caras ali, à frente da câmera, só secando o teu prato, viu? O molho... Eu dava uma sofisticada no molho. É? Né? O molho só tem tomate. Eu colocaria alho, eu colocaria um monte de tranqueira, aí ficaria um bagulho picante, doidão, pegando fogo. Mas tá uma delícia mesmo assim. Parabéns. Tá bem soft, né? Não, tá delícia, cara. É de restaurante e chique isso aí, cara. Obrigada. Muito bom. Meu, sua causa é nobríssima. Parabéns. Você é professora do quê? Desculpa eu perguntar. Eu sou professora de arte e biologia. Eu sou formada nas duas áreas. Tinha que ser biologia, né? Esse é o quê? Legal. Com essa causa toda... Voltada pra causa vegana. Então é isso aí. Semana que vem eu volto com mais alguém de superinteresse. É Dick, você... Foda, cara. Ah, eu faço os presentes, cara. Falou, meu amigo. Ah, os presentes. Esqueci os presentes. Caramba, desculpa. Olha só. Para. Pra você. Ah, obrigada. Falou. E o Dick também. Aqui, a Cavaleira mandou pra vocês. Opa. Dê uma olhada aí nos presentes pra ver o que foi legal. Muito obrigado. Vocês podem trocar lá na... Caramba, onde mesmo? Dá uns carframing. Ó, lugar de bacana, hein? Né? Quer olhar? Quer olhar? Eu deixo. Quer olhar? Olha, olha. Valendo. Olha, além de eu tô preocupado com esse prato, sabe? Cara, eu achei o máximo. Porque tem uns caras ali que vão roubar daqui a pouco. Eu achei uma delícia, realmente. Estou me dando muito bem nessa nova fase do panelaço. Aí, ó. Panelaço, meu irmão. É, meu. Muito obrigado, hein, gordão. Esse programa lá em Portugal é uma queimação de filme, sabia? O Johnny foi cantando umas xenas. Lá na Lindo Velha com a camisa do panelaço lá o cara pegou passou a xenas para ele e falou assim, Ô, Johnny, essa história de panelaço aí não está bem certa, não. Porque lá em Portugal o paneleiro é viado, pá. É viado. É viado. E panelaço... Deixa pra lá. Semana que é a minha volta. Tchau. Tchau. Inscreva-se. Inspira-se. Contrate-se. Complique-se. Coma-se. Vegane-se.